Bom dia, galera. Nosso segundo dia agora aqui na cidade de Urgada, no Egito. Agora vamos em direção à praia. Vamos conhecer a primeira praia aqui de Urgada. Estamos agora na primeira praia aqui. Nosso primeiro contato com o mar Veneiro. O mar é lindo mesmo. Muito bonito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Primeira vez pisando no mar vermelho, que é muito azul. Este é o mar vermelho. Botou uma coisa ali, ele vem. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.